As brasileiras que fazem essa escolha ainda são percebidas como desviantes e são muito questionadas sobre as razões de optarem por algo fora do modelo tradicional. Isso aí, isso aí, Roglajamos, uma aprovação, maravilha, acredito em você. Se o termo brasileiras, olha aqui, brasileiras, brasileiras, e estivesse no singular, então, de brasileiras, passará para brasileira, ok? Mantendo-se os tempos verbais, então, vamos tirar do plural para o singular a expressão sujeito, núcleo do sujeito, e manter o tempo verbal. Então, é bom que você... é bom, não, é fundamental, é determinante que você sublime, que você marque tudo isso para que você fique dominante com relação à questão. Estaria correto o texto indicado em qual alternativa? Então, vamos lá. As brasileiras fazem. O verbo fazer está no tempo presente. Então, trocando brasileira para brasileira, a brasileira faz. A brasileira faz mantendo o tempo. Agora, veja só, o que a gente pode descartar? Aqui no LPP, eu tenho a linha que você estabelece a convicção. Se você tem convicção que faz é tempo presente, então, você elimina a opção B, você elimina a opção C, e lá na opção E está fazem, no plural. Ou seja, foram-se, foram-se três opções, foram-se três opções. Aí eu vou ficar com a opção A. Deixa eu trocar até aqui a cor. Eu vou ficar com a opção A e vou ficar com a opção D. Vamos ver, então, qual será a solução para o nosso problema. A brasileira faz essa escolha, ainda são... Opa, ainda são... Se é para passar para o singular, ficando brasileira, são percebidas, já não rola. Então, eu elimino já a opção A. E o V da vitória está na opção D. Quem sai na frente, bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá, bonitinho, para você. Tá? Depois, você vai levar o curso de matemática para PMPE, com foco no último edital. E, a surpresa, você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Está legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte tira a dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem. Bônus 1, um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática com 232 questões. Bônus 2, 10 simulados com questões comentadas. E, bônus 3, cronograma da PMPE. Também, essa é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí, a quantia de padaria. Se somarmos, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. ou a vista no valor de 3,27. Perdão. Ou a vista no valor de 3,27. É isso mesmo. Legal? Ou a vista no valor de 3,27. 3,27. E aí